Descansar mais uma exclusiva, mais uma exclusiva, Conexão Musical, Música O advogado já vai indo para o Brasil HD A única região que não deve reforço para as outras Conexão H.D. Vamos lá, Conexão E a turma de morros Você conheceu uma mulher certa João E a turma de morros Você é meu reúne A turma de morros Seria meu reúne Nova Conexão Musical, a líder do Brasil. Ele nos borra com a turma, em verila e guila. Nós somos mais frutas. Ele vai lhe te dar. Essa mulher é bacana, HD. Nova Conexão Musical, a líder do Brasil. Primeiro, o senhor. Foi, não. Nova Conexão Musical, a líder do Brasil. A segunda sequência infinita. HD. Nova Conexão Musical, a líder do Brasil. A líder do Brasil. Um abraço grande. 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 H2 Lá vai mais um lançamento e exclusividade da Lívia do Brasil Conexão musical, a tona da sequência infinita Lá vai mais um lançamento e exclusividade da Lívia do Brasil Conexão musical, a tona da sequência infinita Lá vai mais um lançamento e exclusividade da Lívia do Brasil Lá vai mais um lançamento e exclusividade da Lívia do Brasil Lá vai mais um lançamento e exclusividade da Lívia do Brasil Lívia do Brasil Conexão musical, a tona da sequência infinita Lívia do Brasil 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 Sensations Hello Everybody like Yeah We're up this night Música Connection Vai pra esse chão